Ele já estreou na televisão com um personagem que foi assim um tanto polêmico, que a gente nem sabe se ele era um diabinho ou um anjinho. A gente tá falando de Lucas Malvacine. Tudo bem, Lucas? E aí, tudo bem? Tranquilo? Você foi Mr. Brasil em 2011, certo? Foi um concurso que aconteceu em Angra. Acabou que eu ganhei. Deu um start inicial mesmo assim, né? Que foi um concurso que as pessoas conheceram. Foi quando eu comecei a ficar mais conhecido a respeito de mídia, etc. Como é que aconteceu de você parar no anjinho? É verdade que era pra ser só uma participaçãozinha bem pequenininha e cresceu? Muita verdade isso que você acabou de falar. Eu fiz os testes no fim de 2012. Acabou que em 2013 pintou essa oportunidade de fazer o anjinho. Porém, era uma participação. O personagem não tinha nem propriamente nome. Só que, graças a Deus, fez um sucesso surpreendente, que surpreendeu realmente todo mundo, até a mim. E aí o anjinho criou seu espaço e aí aconteceu tudo o que aconteceu. O tal do beijo gay. Muita gente achava que iria ser com você. É, Nossa Senhora. Matheus Solano realmente é maravilhoso. É claro que se ela fosse escrita com o meu personagem, eu iria fazer. Você não é gay? Não, não sou gay. Você já namorou a Bárbara Evans? Foi um namoro de flash. Fui passar uns dias em Cabo Frio e coincidentemente ela estava em Búzio. Cabo Frio e Búzio são cidades próximas. E a gente saiu lá e a Bárbara está num processo artístico dela, eu estava no meu. E a gente não estava batendo com as mesmas ideias, nem com os mesmos propósitos. A gente manteve essa amizade, mas cada um seguiu o seu caminho. É normal quando os casais não se entendem, né? O Anjinho não seria nada sem a generosidade do Matheus e sem a generosidade do Félix também, né? O Matheus realmente me ajudou muito em todas as cenas, sempre esteve muito disposto, muito solisto em todos os momentos. Realmente foi um aprendizado que vai ficar pro resto da minha carreira, sem dúvida. Acho que a pergunta da novela desde quando ela começou a abordar esse tema é Será que vai ter o tal beijo gay? Uma cena realmente inédita, né? Que era o que todo mundo queria que acontecesse. A sociedade hoje vive por um processo de transformação. Porque eu acho que principalmente, acima de tudo, quando se trata de um casal, de ter a orientação de ser hétero ou homossexual, é onde tem que ter amor. Eu acho que não existe relacionamento onde não tem amor, entendeu? E voltando a falar da cena, a cena foi feita com amor. A cena foi feita em dois personagens que se descobriram, que se apaixonaram. E eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ir levando essa informação pras pessoas pra qualquer tipo de intolerância que ainda existe acabar. Existiram alguns comentários que você fosse mais bonito do que bom ator no caso, como é que você reage a esse tipo de crítica? Talvez isso seja um lado um pouco difícil de lidar com a beleza porque as pessoas que, teoricamente, são consideradas bonitas parece que tem um preconceito que tem que provar duas vezes. Tem que provar que além de ser bonito, é alguma coisa, é inteligente, é bom ator, enfim. Como ator, eu acho que é isso. Você tem que estar sempre estudando, sempre se informando. Você nunca vai saber se você é ou não um bom ator. Isso daí cada um tem o seu processo, é muito individual. Olha, gente, a gente tá aqui no teatro, porque a gente tá falando dessa peça nova que o Lucas Malvacine tá fazendo. Ah, eu acredito que eu tô escutando isso, Michel! Emmanuel, te mete! Tu tá me amando dos outros, já! Chama Crônicas do Amor Malmado. A peça é uma delícia. A gente se diverte fazendo, a gente diverte o público. E é uma forma da gente mostrar como é que os casais estão amando hoje em dia. E a gente tá estreando aqui no Teatro Vanucci, mas a gente vai viajar o Brasil inteiro. Se Deus quiser conseguir mostrar pra quem viu um anjinho na televisão, poder ver um anjinho no palco, mostrando um outro lado dele, mostrando o Ernesto, o psicólogo. E é isso, falando de amor e contando como é que são esses causos da vida amorosa, né? Você foi ativo ou passivo? Ah, não, Michel! Ah, não! Ah, não! Eu quis saber algum detalhe da sua transa com o Paulo! Quis saber da sua sete foda com ele! Eu quis saber! Eu te perguntei alguma coisa? Não perguntei nada, Michel! Isso é uma coisa particular! Só diz respeito a mim e ao Paulo! E aí, galera, eu sou o Lucas Malvacine e queria deixar um beijo mais que especial pra vocês aí do Yahoo! Valeu! Yahoo!